Música Fica do Felipe Cici Cotone faz uma grande defesa na cabeçada do Vinicius Ele tinha recebido poucas bolas no primeiro tempo E no segundo tempo, depois que ele perdeu aquele gol, foi o contrário, né? Ele cresceu mais E olha o Santo André com o frango, o chute e o Felipe aparece de novo O goleiro do Nacional Afasta a zaga do Nacional, Santo André mais presente no campo de ataque Olha o Daniel Isaac, ajeitou Olha a chance agora do chute do Douglas, o goleiro pega O Felipe faz boa defesa Olha o Denis, colocou para o meio, o Felipe salvou Olha ainda a chance do gol do Santo André Felipe de novo, ela está viva na área A zaga tira e o juiz para e marca a falta Léo na cobrança contra o Felipe Partiu o Léo, bateu Felipe, sensacional Aparece Aí é cobrança de escanteio para o Santo André Vem levantamento, fechado no primeiro poste O toque de cabeça, Felipe! Quem apareceu sozinho foi o Denis, ele tocou O Felipe encaixou Passa na esquerda Entre as pernas da marcação, o Richard já entregou Vem com o Luiz Rolou dentro da área, olha o Vanderlei chegando para bater O Felipe faz grande defesa Trama rápida, envolvente E agora o Vanderlei teve a condição de finalizar E que não pegou com muita força De ganha danada, ela vai sobrar com Rafinha Camisa 10 do ABC Sai da marcação Tenta o passe, a infiltração Foi boa, a bola vai sair do gol, o Felipe Foi numa vontade Já se levantou Mudas também o Wesley Toque de cabeça para trás Olha o Santo André chegando O Frank está de frente Fez a finta, entrou na área Na hora de bater Foi travado Vai na bola parada Bateu fechadinho O Felipe sai do gol Preferiu voltar E o Carvalho tem um bom espaço Parou, observou Cruzou no segundo Posse Sai do gol E do Felipe Canhoto Cobrança que é do lado direito Do campo ofensivo Juan Bateu aberto O toque do Felipe Foi sensacional São orientando o seu sistema defensivo Vem cobrança Neto Bateu fechadinho O Felipe dá um soco nela É o rebote do Nacional O Nacional ficou fora da grande área O resto todo mundo para defender E vem a cobrança Aberta de novo O Felipe sai Dá um soco Mas ela está viva A disputa de novo do Felipe Ele dá aquele grito Não é eu Aí fez a defesa Já sai jogando Tola para o Santo André Abre de três dedos Na esquerda com Juan Olhou para a área Clareou para o cruzamento Consegue mandar arredondar na área Sai o Felipe no gol Posição que sensacional Armou um ataque rápido com o Leo Faz o cruzamento na área Sai do gol o Felipe Sai bem o goleiro Felipe Fica indeciso aí para sair para o jogo Ninguém se apresenta Já quebra a bola na direção do campo de ataque E deu certo Olha o ataque rápido agora com o Josiel Pois na frente Foi de pé canhoto de novo Bateu O goleiro pega Wesley Toque de cabeça à frente Deu certo Foi do Diego Aí o lançamento Que não foi lá Mil maravilhas Música 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 Engana a marcação no jogo de corpo Dá um passe na esquerda para o Wesley Tentou ganhar, ganhou, foi para a linha de fundo Colocou para o meio da área, o Filipe salva E vem o time do Santo André Pressionando no Camboriataque, uma boa bola com o Vinícius Ajeitou para bater, bateu para o gol O Filipe faz a defesa Sai jogando do lado esquerdo com o Oliveira Bola de novo no setor direito Vem levantamento para a área, não foi lá um levantamento Se livrou da ponte de bola 38 minutos, cima do Nacional E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, Fernando, perdeu a bola para o Neto, já deu um bolão para o Ronaldo e sai do gol, Felipe. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL